De bravura Entre cavalos e toiros Nas terras da Gulegã É esta a minha paixão Este o meu gosto sadio Saber montar uma alazão De um mar de feição Um futuro bem vivo Gulegã Terra castiça Quem te cobiça Perde o feitiço Gente loucã Que joga a vida Uma corrida Com o homem frio Que esta pegada Dos os bizarros Contros e caros Nasas e vinho És sempre Primeira Terra toneira Que vai à feira De São Martinho Gulegã Tenho a certeza Que não há em Portugal Nem terra mais portuguesa Nem gente assim tão leal Jorra ao vinho em canjirões Passam as moças cantando E para manter tradições Os mais brincalhões As vão beliscando Gulegã Gulegã Terra castiça Quem te cobiça Perde o feitiço Gente loucã Que joga a vida Uma corrida Com o homem frio Festa pegada Festa pegada Todos os bizarros Todos os bizarros Outro de caros Nasas e vinho És sempre Primeira Terra toneira Que vai à feira De São Martinho Terra toneira 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 Terra toneira